Agora nós estamos aqui focando a anta, olha ela andando, olha que animal bonito, puxa bem, puxa bem aí o cinegrafista, aí a anta, olha que animal, um animal muito bonito e ali nós temos ali a avestruz que continuou comendo o restante da comida da anta. E o passarinho também que já está chegando, dá para pegar o passarinho? Peio de passarinho, ave de avestruz e a anta. E lá atrás o peio de pato.